Música Do pacote de recursos anunciados pelo ministro da educação Mendonça Filho, 10 milhões e meio de reais foram destinados ao comando militar da Amazônia para a continuação do projeto Amazônia Conectada, que vai levar a internet de alta capacidade a 834 mil alunos em escolas públicas de 30 municípios do Amazonas. O trecho seguinte, que significa a conexão entre Manaus e Quari, formando o nosso projeto piloto, que leva a conexão de Manaus até o município de Tefé. Esse projeto tem um custo estimado, essa parte, Quari e Manaus, de 18 milhões e o projeto estava, de certa forma, interrompido em função da parte orçamentária. O projeto total prevê o lançamento de 7 mil quilômetros e 800 metros de cabos de fibra ótica pelos rios que cortam o Amazonas e vai beneficiar 52 municípios do estado. A primeira etapa do projeto Amazônia Conectada iniciou em julho do ano passado. Cabos óticos interligam o trecho de Quari até Fé, no médio Solimões, o que custou 15 milhões de reais ao Ministério da Defesa. A meta é levar os cabos até Tabatinga, o que deve acontecer até o final do ano que vem. A alegria de poder partilhar ao lado do Exército Brasileiro desse projeto grandioso Amazônia Conectada, que tem também um significado muito especial para a área de educação, já que vai facilitar a educação à distância para municípios distantes aqui da capital do estado e tendo também facilidade de acesso à internet e comunicação de uma forma mais geral. Mendonça Filho também destinou 6 milhões de reais para a conclusão do Hospital Universitário Getúlio Vargas e mais 2 milhões de reais foram destinados a uma escola estadual do conjunto Viver Melhor. Essa escola, Evandro Carreira, ela já foi inaugurada e foi feito a ela, porque ela está lá no Viver Melhor, foi feito nela algumas adaptações que implicaram no aumento de custo. Como ela já está em funcionamento, o senhor ministro recebeu, ele trouxe os recursos para nós pagarmos a empresa que já concluiu o serviço todo contratado. Na semana passada, o MEC já havia enviado pouco mais de 4 milhões de reais para a construção de mais de 10 escolas no estado. Como vocês sabem, nós temos um convênio de mais de 150 milhões de reais com o Ministério da Educação para construir 10 escolas de tempo integral e 12 escolas, chamando aquela nossa escola padrão, que tem o ginásio e tal. E ele está trazendo parte desses recursos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Música